O poder do cuidado, este foi o tema da quarta semana de enfermagem da Favip. Durante quatro dias, estudantes e profissionais puderam trocar experiências sobre a área de saúde. Este ano a semana da enfermagem ocorreu de forma atípica. Apesar de ser a quarta versão da nossa semana, o tema, o poder do cuidado, foi realizado de uma maneira espetacular com a ajuda dos alunos e dos professores. Foi apresentado dentro da Favip a união da assistência, da tecnologia, da ética e da pesquisa. No mesmo período, também foram realizadas a terceira feira de saúde e a segunda feira hospitalar. É muito importante porque através dessa semana de enfermagem, nós acadêmicos podemos mostrar para as outras pessoas os nossos conhecimentos e podemos também aprender um pouco mais. Essa é a Favip, moderna como sua atitude. Favip 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 Favip